Eita porra! Como assim? Caralho! Eita porra! Como assim? Galera, antes de continuar o vídeo, eu queria muito agradecer a vocês por esse ano de 2016, cara. Foi um ano muito bom. A gente começou o ano de 2016 com 45 mil inscritos e hoje, dia 30 de dezembro de 2016, a gente está com 144 mil inscritos. Muito obrigado! Eu já queria agradecer primeiramente a Deus e segundo a vocês que me assistem. Cara, foi muito bom esse ano. Teve várias coisas aí que atrapalharam devido ao meu strike e devido ao YouTube ter parado de me recomendar por conta do strike. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Foram 100 mil inscritos a mais esse ano e próximo ano vão vir muito mais. É nóis! Continua aí com esses skills aí da semana. Você que me assiste, muito obrigado, cara. Não esquece de deixar aquele seu like aí que me ajuda. Compartilha com um amigo teu que me assiste o meu muito obrigado a vocês esse ano de 2016. Que 2017 seja muito melhor pra todos nós. Saúde, paz, felicidade aí pra todos nós, pra família de vocês. É nóis! Tamo junto, valeu! Continua com os skills aí da semana. Não foi muita coisa demais aí não, mas foram os skills legais aí que eu resolvi postar pra não ficar só esse vídeo solto, beleza? Tamo junto, valeu! Fui! E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Boa, garoto.